Entre as células centrais do sistema imune, aquelas células que estão controlando tudo, estão incluídas as células T auxiliares. E a razão por que digo isso é porque essa célula T auxiliar é necessária para a ativação das células B, para que elas produzam anticorpos e, portanto, elas dirigem a resposta imune através da ativação das células B. Mas elas estão também envolvidas na resposta imune mediada por células. Você não pode ter essas células T citotóxicas produzidas se não tiver células T auxiliares. As células T auxiliares estão, portanto, nos dois ramos do sistema imune, no ramo umoral e no ramo mediado por células. E as células T auxiliares, ao secretarem uma variedade de citocinas, elas também ativam muitas das células do sistema imune não específico? Esta é uma das interconexões entre os dois tipos de sistema imune, o específico e o não específico. Ou seja, as citocinas produzidas pelas células T auxiliares influenciam a atividade das células do sistema imune não específico e ativam macrófagos, granulócitos, etc. Então, as células T auxiliares são as células críticas do sistema imune. É por isso que o problema da AIDS é tão grande. O vírus da AIDS acaba com todas as células T auxiliares e, ao fazer isso, acaba com todo o sistema imune, basicamente.